Quem ganha com isso é o meio ambiente, teve uma multa de 100 mil reais, que 50 mil reais seria a metade, já possa ser imediatamente aplicado em projetos de recuperação ambiental, na propriedade onde houve a multa ou até em outra. O que tem é que ter um projeto técnico aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, o nosso projeto é um atalho, é uma forma do dinheiro, os recursos que vêm de multas, chegar na proteção ambiental, na preservação ambiental de forma mais séria e com resultados práticos e objetivos.